Não é difícil andar pela cidade sem perceber a quantidade de emaranhados de fios. É uma bagunça. Além de ser feio, é um perigo, ainda mais quando estão soltos ou baixos. A gente corre um risco de vista toda hora, porque esses fios não podem ficar assim. Porque está havendo muito caso de, às vezes, até morte grave, porque ele vai passando, pega no pescoço da gente, pode separar o pescoço uma hora, conforme a velocidade, e isso tem que ser corrigido. O Dábio sofreu um acidente de moto em março deste ano. Ter que correr daquele fio que estava atravessado a rua, que, graças a Deus, como se diz, agradeço muito a Deus por ter me livrado, mas que quase tirou minha vida. O risco é maior para motociclistas, mas pedestres e crianças também correm perigo até de choque elétrico, já que não é possível saber se um fio está energizado ou não. É um perigo para a gente que está passando pela rua.